BABADOS E BOATOS A CASA É SUA A CASA É SUA DO ITVC BABADOS Não, não é essa também Essas são marcas nacionais Tem uma marca francesa que é Simplesmente deliciosa, dá pra comer de colherada Me dá uma caneta, gente, deixa eu anotar É comida, gente, não pode perder Pelo amor de Deus Na verdade é tempero, né? Não, mas se come com comida, né? Então eu, pelo menos como mostarda no arroz No lanche na pizza Eu adoro mostarda Pra mim a mostarda tem que vir ali Escondida no tempero junto com outras coisas Eu também acho como complemento Um cupim na mostarda, então misericórdia Nossa Enfim, passou, vamos lá Vamos falar, Davi Só chega de falar de comida que tá abrindo o nosso apetite Gente, vamos começar Vamos começar falando de Luísa Sonza Ela que tava aí sumida Mais ou menos, fazia tempo, hein? É, uns dois meses Por conta lá dos Entre as suas cancelamentos de relacionamento de Luísa É que você não tava, né? Você tava de férias Nossa, altos babados Tudo aconteceu nas minhas férias Altas tretas Luísa brigando com o Whindersson Não, quer dizer Eles não, né? Eles não A internet promovendo A internet brigando por eles E ainda mais quando descobriu, amiga Que o relacionamento deles Terminou pelo Whindersson Foi ele que terminou E daí todo mundo Ah, me recordo dessa parte da história É, então E todo mundo caiu em cima dela E dele mais ainda E depois ele perdeu o bebê E aí veio de novo os haters Enfim, né? Nossa, foi Uma montanha aí Conturbado, conturbado De cancelamentos De comentários Enfim, desnecessários Mas ela está de volta É ela mesmo Quando começou esse turbilhão de coisa Ela falou que ia se afastar por ela Pela família Que estava sendo ameaçada E tudo mais E agora ela está de volta E nessa volta dela Ela lança o seu novo álbum Que é o Doce 22 Ela conta Por isso que ela colocou ali É por causa da sua idade Ela tem 22 anos Aham, a idade dela Nossa, já aconteceu tudo isso Com 22 anos Com 22 anos Já casou Já separou Já arrumou um É, também Grandinho também, né? É verdade Eu com 22 não tinha toda essa coisa Nossa, eu com 22 Ai, meu Deus Melhor não comentar meus 22 não Vamos, né? Vamos falar que na vida dela Tá certo E ela conta que esse Doce 22 É relacionado à sua idade Ela conta também o horário Que ela nasceu Então vai ser o horário Que ela vai soltar esse álbum Se eu não me engano As 22 horas Não, acho que às 18h45 Acho que ela nasceu Enfim Ah, tá Ela conta Estou de volta Publico uma nota Conta a sua história Conta que esse Esse período aí Dos 22 anos Foi de muito aprendizado, né? Apesar da gente Apesar da gente encarar aí Como coisas ruins Que aconteceram Ela E na verdade Eu acho que qualquer um Que passe por isso Encara como aprendizado Foi difícil Foi doloroso Mas foi lição Exatamente Foi uma lição Então vamos aguardar aí O novo álbum dela Eu quero amanhã A sua crítica A respeito do álbum Você faz favor Eu tenho, né? Da Luísa Eu tenho várias Às vezes Você gosta? Eu gosto dela Mas às vezes Eu gosto da voz dela Mas recentemente Assim, ultimamente Meio vulgar, né? Então é isso que eu ia falar Ela mudou um pouco Ela Na verdade A Luísa Vem de uma Menininha, né? Quando ela começa O relacionamento com o Whindersson E daí A gente começa a conhecer a voz Ela como cantora E tudo mais Então ela vem de uma coisa Mais romântica Pra uma pegada Não sei se é um funk Não chega a ser um funk Mas é bem assim Vulgar Então é essa a minha crítica nela Mas eu acho que ela vai Ela já tá nessa vibe Se pra gente é vulgar Ela já tá nisso aí Inclusive eu não trouxe Nesse post que eu trouxe Aqui pro Totó divulgar Eu não trouxe a foto oficial, né? Que na verdade Ela tá de biquíni Então assim eu não trouxe Seria pesado demais Para o horário Para o horário, exatamente Não tem nenhum nudes Mas enfim, né? Aí eu trouxe essa daí Que também fala do novo disco Se bem que biquíni hoje em dia E nudes Eu acho que a diferença É um fio, né? Ah, Totó Eu acho que depende, né? Eu acho que depende muito Da posição que você faz Pra tirar foto Enfim E como a gente sabe Que as pessoas que nos acompanham Aqui Tem muita criança envolvida Então a gente É Então por isso mesmo que eu disse É um fio O horário matinal não nos permite Não permite Vamos lá de próximo? Mas bora lá de próximo Olha, isso daí É uma treta Que eu não sei se vocês estavam acompanhando Nossa, gente Eu vi as imagens Eu não sei quem é ele Eu fiquei muito chocada O DJ Ives Pra quem não tá nos acompanhando Eu trouxe a matéria, né? De que o DJ Ives teria Na verdade A Pamela, sua mulher Teria sofrido agressões por ele E a gente O DJ Ives Ele é assim O mais novo Sucesso Que tá lançando agora Ele tem músicas Com o Wesley Safadão Sim Com o Zé Felipe Com o Kaon Se eu não me engano Ele tem também E então assim Eles são participações Sabe? Certo É Então ele tá muito novo Muito recente Mas já tinha aí Uma quantidade de seguidores Uma cadeira decolando Exatamente Tava ali no Subindo a cada degrau E ontem a mulher dele Eu acho que vai cair agora, hein? Não Já caiu muito, Totó Ontem a mulher dele publicou Nos stories dela do Instagram Agressões feitas por ele Ela com o neném do colo Entendeu? Ela com Acredito que seja ali a babá Mandando porrada mesmo Mandando porrada mesmo Batendo com camisetas Eu vi os vídeos Na realidade Eu tive acesso a esses vídeos Chegaram pra mim Mas eu não tive coragem de ver Então É uma violência Que eu não tenho estômago Muito grande Muito forte E aí a gente tá Ali acostumado com o DJ Ives Sucesso, cantor Fazendo assim Altos contratos Com vários cantores Que já estão aí Tipo Wesley Safadão Já tá aí na carreira Faz tempo Entendeu? E aí, beleza Até aí a gente fala Meu Deus E tem mais Ele resolveu se pronunciar No Instagram Ele fala que não é uma justificativa Mas pelo que eu entendi Tudo começou pelo seguinte Em um bloco de notas de Pâmela Ele avistou as metas dela Pra 2020 E uma dessas metas dela Era namorar com o Ives E ter uma filha com o Ives Pelo que eu entendi Ele se sentiu um pouco assim Ah, eu não sou um Eu não sou Objetificado É, eu sou uma meta Entendeu? É tipo assim Eu tô aqui agora De repente eu falo Ah, quero terminar meu relacionamento E vou Igual aquela mulher Que deixou os filhos E o marido E ficou com o Eduardo Costa Sabe? Você tem todo um negócio Você fala Não, minha meta O ano que vem É casar com o Justin Bieber Entendeu? Uma meta Vou trabalhar pra isso Exatamente Então ele Acredito que ele se sente assim Mas assim É a justificativa dele, tá? Meu Deus do céu Nada justifica a violência Exatamente E aí ele conta Ele conta que também Minha fonte me respondendo Passou assim Por vários Que ela se ameaçava Se matar E assim Não deixava ele terminar O relacionamento com ela E ele coloca alguns vídeos Dela batendo nele Mas assim Gente É a coisa mais ridícula Primeiro porque Nada justifica uma agressão Não, de maneira nenhuma Nada Aí já acabou Pronto Sim Segundo que Sim Tem nos vídeos A gente vê Ela batendo nele Ela batendo nele Ele filma com o celular Fala que tá filmando Chama ela de louca E aí na hora que ela vai contar O porquê que ela é louca Ele simplesmente corta os vídeos Eu não sei se você viu No Instagram dele É verdade E aí também Só que tem a sequência Não, sim São vídeos do mesmo jeito Que ele fala assim Ah, foram vídeos cortados dela Porque tem uma hora Que ela joga a menina Na minha cara Que ela pega a criança E joga Então assim Não tivemos Esse vídeo Mesmo real Mas assim Se ele fala Que ela tá louca A gente imagina ali Que é uma mãe Que tem que aguentar isso E ela conta ainda Que ela tinha que aguentar Como se fosse assim Ah, é o temperamento dele Você tem que aguentar Calada É o jeito dele Meu Deus Isso era tudo que ela escutava No relacionamento E então assim A gente fica chocado Porque a gente não espera Isso de um Não que a gente Na verdade é essa A gente cria Coisas na nossa cabeça Tipo perfeições de pessoa Mas também a gente não Espera que uma pessoa Pode ser tão monstro Desse jeito A ponto de É espancar Ele espancar E ele confirmou Que realmente bateu Sim, ele confirmou Só faltava querer dizer Tinha imagem rosa Ele confirmou E daí ele veio Com essa justificativa De que ela batia Sim Sim Vem com a justificativa Do bloco de notas Vem da justificativa Que ela ameaçava Se matar Mas é claro Ali deve ter Uma depressão Gente Esse tá cancelado E com toda razão E você falando De cancelamento Já perdeu vários contratos Zé Felipe não segue mais O Xande Avião Já publicou Um store O Wesley também Deve ter cortado O Xande falou Na verdade Pra Pamela Tudo que ela precisar Ele está lá À disposição Ótimo Já cancelou Todos os contratos Bom posicionamento Então assim Seguidores Acredito que ele já tava Na faixa de milhões Ele tá com 959 mil Agora quando eu entrei E vai cair mais E vai caindo Vai caindo Vai caindo E assim Isso eu Na verdade Chegou notícias Também De que ele foi Eu lembrei De um outro DJ Lembra que fez Uma gracinha Lá na Disney Em relação A uma pessoa Que tava lá Uma passageira Uma criança Ah O Gui O Gui Exato Não lembro desse episódio Ele fez um vídeo De uma menininha Não lembra desse vídeo Ele tirou o sarro Ele estava Ele estava num ônibus Num trenzinho Não sei E a menina Tava sentada Com o cabelo De Maria Chiquinha E uma franja Aí ele pegou o celular E filmou Gente, olha isso aqui Que bizarro Só que a menina Tinha câncer Ela usava uma peruca Enfim E a menina olhava Assim pra ele Porque ela sentiu Que ele estava zombando Ela não tava entendendo O idioma O que ele falava Pelo idioma Mas entendeu Que ele tava fazendo Uma zombaria ali Nossa, eu não lembro Desse episódio Nossa, ridículo E ele foi cancelado Por isso Agora, esse aí Eu não sei se dá Pra colocar que é pior Ah, vai ser que para, né Eu acho que é Vai ser que para Exatamente isso A agressão ali Foi mental Pois é E agora Estamos aí Com todo o apoio Pra Pâmela, né Mas ela também conta Nesses episódios Que teve várias pessoas Que sabiam E nunca se pronunciaram Nunca É aquele famoso Tipo, em briga de marido A mulher não se mete a mulher Não, tem que colocar Ela fala também Mas ela já está grata Por estar libertada De tudo isso E que ela está segura O Leandro passou lá antes De você fazer a pauta de hoje Não passou, não? Ele também falou Eu não vi Não, não, não É porque você tem Notícia da Anitta aqui A próxima O que que a Anitta Andou aprontando? A Anitta, gente Ela não apronta, né Simplesmente ela aparece Em qualquer lugar do mundo Em qualquer... Enfim, né Tô aqui e eu mesmo tempo Tô lá Dessa vez Ela estava em Las Vegas Em um evento Onde contava com várias participações De outras pessoas Como Justin Bieber Enfim Outros americanos Europeus Do sucesso aí Atual E também anterior, né Porque eles começaram aí Já faz um tempão E ela foi nesse evento Toda poderosa Para quem estava nos assistindo Com um top aí Cheio de... Ela adora misturar Texturas, né É verdade A gente vê os pelinhos no top E embaixo Muito brilho, né É tipo Muito brilho Sem pelinho Debaixo Muito brilho Sem pelinho Em cima Sem brilho E muito pelinho É verdade, gente A gente... Eu achei básico o look Eu também Até porque às vezes A gente fica pensando Será que isso vai combinar? Não, a Anitta Dá para ir no supermercado Com isso aqui Dá, né Você vai fazer Compra na padaria Não De boa Super tranquilo Esse look Tá bom E aí eu queria... Eu trouxe, né Que ela está aí E a gente pensa Que ela está no Brasil Ela está fora Lá já está tudo Tudo liberado A maioria do pessoal Já está tudo vacinado E ela se encontra lá No momento fazendo O papel, né De poderosa Mas também Nos representando Aqui do Brasil Maravilha Vamos lá Para o próximo Highlander Aqui está lá Próximo Ah, gente Sou fã Sou fã demais, né Do BBB 20 para a vida Esse final de semana A Rafa Que não canso Não canso não, né Que não custa lembrar Que ela está solteira Mas enfim Ela recebeu uma visita Do Babu Eles que começaram Uma amizade Os dois já se conheciam antes Porém não tinham uma amizade E no Big Brother Do ano passado Trouxe essa amizade E agora é do Big Brother Para a vida, né O Babu foi até a casa da Rafa Almoçou com ela Colocaram os papos em dia E ela conta, né Que ela aprendeu no Big Brother Muito com o Babu E tem ainda muito a aprender Na casa dela Ela fez o prato preferido Do predileto do Babu Que se não me engano É buchada Rabada Enfim, é um desses pratos exóticos Algum preto pesado Que ela fez para ele Ele chegou Então, ele chegou já Elogiando o Rafa Não precisava E tal Mas foi muito legal Não precisava Mas me dá tudo aqui, né Que eu comodo Não precisava se incomodar Mas cadê o talher? O Babu está de cabelo comprido, né Pois é, você viu Ele acho que deu uma mudada boa Na verdade, assim Quando ele estava na casa Era o cabelo dele próprio Né E agora, às vezes A gente vê ele Ele está com uma cor diferente Nos cabelos Agora ele está com o preto mesmo Hoje está valendo O negócio do aplique Para todo mundo, né Para todo mundo Está assim Democrático Nossa, demais Democrático Mais alguma coisa, Maria? Por hoje é só 9 e 11 Vamos embora Senão o chefe briga com a gente Vixe, Maria Vamos levar a advertência hoje O chefe está de boa Está tranquilo Está de boa Está de boa só Daqui a pouco o celularzinho apita Valeu, meninas Manhã tem mais, hein Não esquece de voltar Ótima segunda Beijo A casa é sua Apoio Oral Unique Por você sempre o melhor A casa é sua A casa é sua Do ITVC